Fala Nossa Atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Fala do Atlético de Cano e no vídeo desta sexta-feira a gente vai falar sobre outro aspecto importante da possível chegada de Domenech Torran ao Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o assessor. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, gente. E enquanto segue tudo em compasso de espera entre Atlético Paranaense e Domenech Torran, não teve novidade nos últimos dias infelizmente, eu achei interessante trazer alguns elementos importantes para maximizar a possibilidade de sucesso do técnico espanhol, caso sua contratação seja eventualmente confirmada pelo furacão. E eu não cheguei a esse assunto de maneira aleatória. Na sessão de comentários do vídeo publicado na última quarta-feira, o Ellington Alves, espectador aqui do canal, e o Patrick Un, que está sempre aqui com a gente também, deixaram dois comentários que eu achei bastante interessantes, respondi cada um deles como sempre faço. E desse bate-papo que eu tive com eles na sessão de comentários, eu achei que a gente poderia extrair alguns assuntos importantes para tratar em vídeo de maneira um pouco mais aprofundada. Explico, porque talvez nesse momento, com a potencial chegada do Domenech Torran, um técnico espanhol que trabalha com um modelo muito distante daquilo que habitualmente se vê aqui no futebol brasileiro, o Atlético pode ter uma oportunidade que não tenha muitos anos, se é que já esteve em algum momento da sua história, de fazer uma reflexão profunda sobre qual deveria ser o seu modelo de jogo institucional. Que tipo de jogo a gente gostaria de ver associado ao Atlético Paranaense, e que tipo de futebol a gente gostaria de ver semana após semana na Liga Arena. Primeiro, antes de tudo, acho que antes de mais nada, é importante que se entenda que existem ao redor do planeta muitos clubes que não têm um modelo de jogo para chamar de seu, não têm um modelo de jogo institucional. que contratam treinadores e praticam futebol de acordo com aquilo que eles consideram mais oportuno, mais conveniente a cada momento, e alguns deles tiveram, sim, muito sucesso fazendo isso. Outros clubes, por outro lado, e se tratando de jogo posicional não dá para deixar de citar Barcelona e Ajax, têm um modelo de jogo muito próprio, muito característico, alguma coisa muito reconhecível, e que imediatamente você consegue imaginar como o time joga sabendo que eles veem que é um time de um desses dois clubes. E, sendo o Domenech Tovan alguém que trabalhou com o Guardiola, o Pep Guardiola, que hoje é o técnico mais vencedor em atividade no futebol mundial, caminha a passos largos, pelo menos na minha opinião, para ser o maior técnico da história desse esporte, alguém que trabalha com um modelo de jogo muito distante daquilo que a gente vê aqui no Brasil, seria importante ou seria possível que o atletico se estruturasse e pensasse, esse tipo de jogo que eu quero praticar, eu sou bastante suspeito para falar, porque como vocês podem perceber pelo meu cenário, tem alguns elementos de Barcelona, tem alguns livros sobre Barcelona, sobre Paulo e companhia, então é alguma coisa que me agrada muito, eu sou torcedor do Barcelona no futebol internacional já há muitos anos, então eu sou suspeito para dizer, eu gostaria bastante, e acho que essa chegada de alguém que tenha essa expertise lá do futebol internacional, inclusive trabalhando em diversos dos maiores campeonatos do mundo, o atletico puder se estruturar para ter um diretor de futebol com conhecimento sobre esse modelo de jogo, talvez até com a participação do Fernandinho a partir de 2025, por exemplo, caso ele decida se aposentar, que possa dar suporte a esse treinador, no sentido de garantir que ele tem aquilo que ele precisa para trabalhar, e que o atletico tenha dentro da sua estrutura profissionais responsáveis por delimitar o que seria nossa forma de jogar futebol, que tipo de contornos a gente quer mais específicos, a gente vai trabalhar, enfim, vamos sair jogando de maneira curta, com dois zagueiros, com três zagueiros, a gente vai trabalhar com pontas, sem pontas, enfim, se a gente vai ter uma transição mais rápida, menos rápida, enfim, tem toda uma série de elementos relacionados ao jogo, que se você tem um departamento de metodologia estruturado, eles vão conseguir, junto com a comissão técnica, estabelecer aquilo que é o desejável em abstrato para o clube, e também, a partir do momento em que isso for delimitado, eles vão poder também, em conjunto com a comissão técnica, desenvolver uma metodologia, desenvolver e catalogar, digamos assim, registrar dentro do próprio departamento, uma metodologia de treinamentos que diga, que seja capaz de implementar de maneira eficiente essa forma de jogar futebol, independentemente de quem seja os profissionais que passam por dentro do clube. Existem inúmeros clubes que fazem isso ao redor do mundo, citei Barcelona e Ajax, mas poderia falar dos clubes da Red Bull, por exemplo, que todos trabalham sob a batuta daquilo que o Ralf Rangnick desenvolveu lá no Red Bull Leipzig e no Salzburg, então seria, sim, bastante interessante, porque desde que exista, a partir do momento em que esse modelo de jogo esteja definido e a metodologia esteja construída, desde que exista algum critério na escolha dos treinadores, que você não fique saltando de um modelo de jogo para outro, por exemplo, você sai de Domenech-Torran, que é um técnico de jogo posicional, volta para um Filipão, por exemplo, é um técnico extremamente defensivista, bola parada, transição rápida, muitos lançamentos, dois jogos que não se conversam. Agora, se você consegue manter alguma linearidade na escolha de técnicos, você consegue também, ao mesmo tempo, ter uma linearidade na forma de jogar. E se você trabalha da mesma maneira durante muito tempo, é muito provável que você consiga que os jogadores desenvolvam um entendimento e uma execução melhor dessa forma de jogar futebol, o que se renderia ao clube alguns frutos ao longo dos anos. Além disso, existe a possibilidade, como outros tantos clubes fazem, de que essa metodologia desenvolvida para a equipe principal possa ser aplicada desde as categorias de base, porque aí, desde há, sei lá, 10, 11, 12 anos, desde que os meninos entram no sistema de formação do clube, eles podem aprender essa forma de jogar futebol. Então, quando você chega, sei lá, às 17, 18, 19 anos, os meninos estão trabalhando da mesma maneira 6, 7, 8 temporadas. Então, conhecem a forma de jogar do clube e entram em um time que eles sabem como funciona, isso maximiza a possibilidade, isso também aumenta a possibilidade, desculpe, de que eles se adaptem melhor e mais rápido ao futebol profissional do que eles fariam nessa roleta russa de cada técnico faz aquilo que quer. Então, gente, eu entendo que, independentemente se vai ser um jogo de posição, se vai ser um game pressa em alemão, se vai ser uma retranca, como faz o Filipão, tomara que não, mas eu acho que seria importante o Atlético aproveitar esse momento para, fazer uma, de novo, uma reflexão e pensar que tipo de jogo ele quer desenvolver, que tipo de jogo o clube quer ter associado ao seu nome e, a partir daí, começar a construir uma estrutura dentro do departamento de futebol que vai possibilitar que o clube atinja o sucesso de maneira mais consistente, sucesso esportivo, ao mesmo tempo que também permite um melhor aproveitamento das categorias de base, visto que os meninos chegariam à equipe profissional, conhecendo melhor aquilo que eles encontrariam no futebol. E, então, da minha parte é isso, gente, quero ouvir a opinião de vocês, deixe a opinião de vocês aí nos comentários, como sempre, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, assiste o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo de redes sociais, a gente volta a falar de Atlético Paralense amanhã aqui no canal Palavra do Atlético do Ano, muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!